Fala galera, palomão do canal Autogiro Brasil abrindo mais um vídeo top pra vocês galera. Hoje vamos falar sobre cola. Uma galera tá deixando aí nos comentários e eu vou responder agora a todos, beleza? Então vem comigo depois da vinheta. Pois muito bem galera, cola nos motores, né? Uma hora pra outra surgiu no Brasil uma mania imensa do Zé da cola, tá? Usando colas aonde não pode ser usado, tá? Usando cola, que eu falo é o silicone e a cola 3M, tá? Galera, tem motores, tá? Sai de fábrica, de linha de produção que é pra usar o silicone, tá? Ele usa o silicone, não usa a junta, porque não tem linha de lubrificação na tampa. A NX Falco, esse motor aqui galera, não pode ser usado cola em lugar nenhum, tá? O único lugar que pode colocar o silicone que sai de fábrica, isso é aqui, ó. Aqui, no passa-fio, né? Que é o do estator de alimentação da moto aqui. Só isso, é aqui que é colocado o silicone, tá? Mas em todo o motor não coloca cola em lugar nenhum. É uma higienização perfeita, tá? Torque correto, verificação de parafusos, porque os parafusos são elásticos, tem que verificar, tá? Pra, na hora da remontagem, né? É, não quebrar e você ter um problema sério aí, usando aquelas buchinhas, né? Então, por que esses motores aqui galera, não pode ser usado cola? Vou mostrar um negócio aqui pra vocês, tá aqui? E, olha só, vou colocar bem aqui, ó, tá? Olha onde vai sair, aqui ó, tá vendo aí galera? Aqui em cima, tá saindo aqui embaixo, tá? Tá vendo essa tampa aqui? É a tampa de embreagem da Falco, olha só. Linha de lubrificação, tá? Pegou aqui, ó, sobe. Enche essa saboneteira, tá? Entra pelo comando pra fazer a lubrificação, tá? Tampa de comando da NX Falco. Vala, tá vendo essa vala aqui, ó? A galera tem uma mania imensa de colocar cola, tá? Nessa tampa aqui e nessa aqui também, olha. Não fez a planagem correta, não conferiu os prisioneiros, não usou a trava química, não usou a porca original correta pra prender aqui o cabeçote, tá? Não deu o torque correto, isso aqui sobe, galera. Não tem pra onde correr. Isso aqui, o diâmetro do pistão da NX Falco não é pequeno, tá? Isso aqui não é um AXRE. Só vocês olharem aqui, ó. Duas saídas de exaustão. Isso aqui não tá por acaso aqui, tá? Pelo diâmetro de pistão, curso de biela, pressão muito grande aqui. Aqui, ó, juntas originais, tá? Conferência se tá empenado, tanto aqui como na camisa, tá? E fazer o torque correto, beleza? Usando a trava química, tá? Tem até segredos aqui, tá? Que muitos mecânicos, eu falo mecânicos, tá? Sabe por que, galera, eu falo mecânicos? Porque o mecânico de verdade jamais, tá? Jamais ele vai usar cola nesses motores, tá? Porque ele sabe o risco, tá? Quem usa cola nesses motores é pessoas que não conhecem, tá? Tem uma diferença muito grande de um montador pra um mecânico, tá? O montador é aquele que aprende na oficina, tá? Vendo o outro montar o motor, aprende com o erro dos caras, tá? Monta o motor errado e fica dando BO, tá? Motores pequenos, como de Titan, de CG, né? Titan, CG, Bróis, XRE. Esses motores, eles são muito simples, tá? De montar, tá? E dá menos problemas de vazamento, beleza? Mas assim mesmo, eu recebo muito problema da galera reclamando da XRE com vazando e tal. Por quê? Montagem errada. Se você monta isso aqui tudo correto, usando o torquímetro, né? Fazendo o aperto, principalmente do cabeçote em graus, tudo certinho, você não vai ter dor de cabeça aqui fazendo a planeagem. A camisa também se plana, tá galera? A face da camisa, camisa da Falco também, pena, tá? Essa moto, ela gera um calor muito grande, tá? Esses motores aqui, eu trabalho desde 1995, que é os motores da XR400, tá? Que é o mesmo motor da Falco. Pra você não estar falando aí, tem galera que diz que não é. Olha só, isso aqui é um pedal de partida, que é a marca do pedal de partida. É bem aqui, ó. Da XR400 tinha um pedal de partida. Só que a XR400 passava o óleo pelo quadro e ia pro radiador. Radiador esses que eu projetei, tá? Pra NX Falco é fabricado aqui. As medidas certas não é os radiadores universais. Radiadores universais, isso aqui é mais largo. A moto perde pressão de óleo. Por quê? A Falco, ela tem essa panela de pressão aqui, que é o radiador dela. Radiador, né, que não pega, né, é ventilação, porque ela não tem aletas, tá? É de aço, beleza? Isso aqui só serve pra fazer a troca de calor. Foi uma infelicidade? Sim, tá? Nessa montagem dessa moto, a Honda foi da primeira até a última, tá? Igual da XRE, né? Trincou o cabeçote da primeira até a última. Ah, porque a 2022, 23, mentira, já peguei 22 com o cabeçote trincado, tá? Então, eles permaneceram no erro, né? Não colocaram radiador. Essa moto, ela aquece mesmo. O óleo tem uma temperatura que ele aguenta. Depois, excedendo essa temperatura, tem o atrito de peça com peça, tá? E isso tem o desgaste, né, o superaquecimento. Então, esse radiador que a gente projetou, isso aqui é uma 2015, né? Ele serve da 99 até a última, tá? Ele trabalha em conjunto com o reservatório, beleza? Então, o que acontece? A refrigeração dessa moto fica perfeita, tá? Você ganha até mais potência porque a moto não trabalha fadigada. Pra quem tem falco, sabe, né? Quando a gente pega uma viagem longa nela, ela começa... A gente nota aquela fadiga, né? O que acontece? O óleo lubrificante, tá? Ele começa a romper, né? A película protetora. Pra não ter o atrito peça com peça. Ele tem uma... Até uma temperatura que ele vai suportar. Depois excede. Então, a gente pega muito essas dijetadas aqui, galera, com problema de sede de válvula, tá? Elas largam essas sedes por aquecimento porque as dijetadas, elas trabalham com a mistura pobre, tá? É diferente da carburada, tá? A carburada, a gente pega com menos problemas, né, de sede, tá? De que as dijetadas, tá? As carburadas, a gente pega muito elas com um cabeçote trincado. Justamente por aquecimento. Trinca, tá? Mas queimar aqui, olha, galera, a junta, tá? Ela queima. Eu vou falar pra vocês o que acontece, tá? Não é por aquecimento, tá? Mas sim, o mecânico fez o serviço, tá? A moto teve um desgaste, né, de cilindro, tá? Então, ela fez o serviço. Não montou o motor corretamente, né? Não usando, né, o torque correto. Usando cola aqui. Esse motor, galera, em lugar nenhum pode colocar cola. Em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum. É só a junta, higienização, planeje e verificação, né? Pode verificar se isso aqui tá empenado ou não. E a camisa também. Então, o que acontece? Eles montam o motor, tá? Montam o motor com cola, tá? Pensando que isso vai resolver. Agora, cara, uma pessoa dessa... Não sei o que eles têm na cabeça, tá? Colocar cola na junta de fogo. Com certeza não tem como, cara, dar certo. Beleza? Então, se junta fosse preciso usar cola, vinha no pacotinho aqui, ó, a junta, e tinha no manual aqui da junta, olha. Use a cola tal, use o silicone tal com a junta. A junta já é a junção das peças, tá? É o torque correto e só, beleza? Então, o que acontece? Essa galera faz isso, acaba com o motor da galera, porque esse motor com cola, ele não vai acabar logo que sai, tá? Logo que sai. Ele vai acabar com o passar do tempo. O cara vai andando, vai andando, vai ter lugares que não vai ter lubrificação, né? Os pedaços que servem quando você aperta isso aqui, cai pra dentro do motor, entra em linha de lubrificação e você vai perdendo devagar a eficiência da lubrificação. Então, o motor da NX Falco montado corretamente, tá? Usando o torque correto, a trave, a química correta, uma refrigeração boa, que é com esses radiadores, quem estiver interessado aqui, ó, é esse número aqui, galera, tá? Você vai ter motor pro resto da vida, galera, tá? Um motor extremamente forte. Eu sempre tive Falco, da 99 até hoje, tá? Não troco a minha moto por moto nenhuma, galera. Eu posso comprar outras motos, mas de plástico de hoje? Eu posso, mas eu quero a minha Falco, porque eu confio nela, eu monto nela e viajo. E uma galera que tá no nosso grupo aí, também é a mesma coisa. Galera só curte a moto, tá? A galera não fala em quebrei não sei o quê, que não sei o quê, não existe isso. Se você faz as manutenções certas, né? Faz a limpeza, galera, também, ó, da peneirinha aqui dentro. Isso aqui tem um risco. Eu vi um mecânico doido aí, até do Rio Grande do Sul, galera. Até o cara mandou pra mim, escutei o áudio. O cara recomendando tirar o filtro, né? O filtro de papel, o filtro de óleo, né? Porque vai melhorar a refrigeração. Agora me diga se você vai colocar a sua moto na mão num cara desse. Imagina o que é que ele faz, né? Então, são certas situações que a gente fica meio perdido quando vê isso, vê esse tipo de coisa. Esse motor aqui é simples de montar, galera. Tem que saber montar. Ou não jeitinho. Muitas vezes o mecânico, ele quer agradar o cliente. Ah, dá pra usar uma juntinha paralela, tá? Não sei o quê. Galera, o cara que vem comigo dizer, olha, eu vou levar a moto pra você, bota aquela junta tal, 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 teté, terro, xing, ling, ling. Eu digo, meu amigo, nem traga a sua moto. Vai pra lá. Primeiro lugar, um trabalho de produção. Trabalho por quê? Gosto, tá? Gosto dessas motos e não quero ver o cara na minha cabeça depois. Ah, que não sei o quê, que não sei o quê. Não. Serviço certo, você não tem de outra cabeça. Serviço errado, você tem um monte de gente te chamando de pilantra. Beleza? Eu fazendo o serviço certo, de vez em quando aparece um safado, apareceu um indivíduo aí que queria, só que eu já sabia qual era a intenção dele. Então, são situações que a gente tem que ter cautela com o cliente, dizer pra ele o que tem que fazer, pra ele ser feliz depois, tá? Então, é simples assim. Então, o vídeo de hoje é esse. Não use cola. Linha de lubrificação da NX Falco, olha. Na tampa, tá? Na guarnição, jamais, tá? Aqui, ó. Linha de lubrificação. Nunca botar cola aqui. É torre correto, higienização perfeita, verificação se tem teno, conferência de prisioneiro, porca certa, que tem a porca certa daqui, que é a porca cega, né? Carlota. Isso. Beleza? Então, fica todos com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.